E olha, daqui a pouco tem Carnaval de Ruim, Goiânia, com a cantora Maristela Miller, que se apresenta a partir das nove da noite, depois do Goiás Record. Depois você vai pra lá, viu? E a gente aproveita e conversa um pouquinho com ela, que já tá aí toda pronta, né, pra entrar na folia. O que vai ter de bom? Conta mais a música. Você que mistura o axé com o sertanejo, goiana-baiana, conta isso pra gente. Boa noite. Boa noite, meus amores. Que prazer e que honra estar falando aí com vocês. Pra todo o nosso estado. Opa, alguém botou um dedão aí na frente da câmera. Oi, Maristela. A gente não tá te vendo. Maristela. A gente não tá vendo você. A gente não tá vendo você. Meu Deus, o que que eu acontei? Desculpa, gente. Agora foi. É emoção, é emoção do nosso Carnaval aqui em Goiânia. E a gente tá muito feliz, né, de estar aqui estreando essa primeira noite, né, trazendo a essência do Carnaval, a nossa música de rua, né. E aí eu tô nessa euforia e ao mesmo tempo com essa responsabilidade, né, da gente fazer essa galera balançar o Carnaval. O que é que uma goianinha de Uruaçu encasquetou com a Xé Music, agora há pouco você disse esperando já com sotaque baiano. Você sabe que essa é a pergunta que mais me fazem. A pergunta. Então, eu sou do interior de Goiás, né, sou nascida em Porangatu, Goiás. Beijo pra minha cidade, vai estar lá no domingo. E de repente, né, eu fui assim, encantada pelo ritmo, né, da música baiana, o axé. Creio eu que porque a minha escola da música foi banda baile, então eu sempre cantei de tudo, misturando muito. E também tem a ver com a minha formação, assim, desde a infância, eu sempre fiz dança, então eu sempre gostei de músicas, assim, agitadas, de performar. E aí eu acho que a identificação com a música baiana me deu essa possibilidade, né, de estar misturando os ritmos. Tá certo, Maristela, travou. Tá bem que ela deu o recado, né. É, eu cometi um crime, eu troquei a cidade que ela nasceu, né, eu disse em Uruaçu, mas ela é de Porangatu, é perto, mas não é a mesma cidade, né. É, sucesso pra ela.